FMU TV informa A ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes, foi recebida pela alta direção do Complexo Educacional FMU. O presidente da instituição, professor Edevaldo Alves da Silva, agradeceu a presença da ministra. A nossa diretoria e a instituição está trabalhando, trabalhando não só pela instituição, mas pelo país. A ministra recebeu a cartilha sobre o bullying e falou da importância da criação do primeiro movimento universitário brasileiro pró-direitos humanos e lembrou dos vários conselhos instalados em sua secretaria. A pedido do professor Edevaldo Alves da Silva, cada um dos presentes falou dos projetos de sua área. Recebendo a aprovação imediata da ministra. Após a apresentação de cada um, a ministra assistiu ao vídeo sobre o projeto Carnaval Paulistano Só Não Vê Quem Não Quer, produzido pela FMU TV. Parabéns! Vamos sonhar e vamos levar para o Brasil! A ministra Maria do Rosário comentou as possibilidades de parcerias a serem desenvolvidas entre sua secretaria e a FMU. A FMU tem um trabalho belíssimo, o professor Edevaldo tem caminhado ao longo de tantos anos de dedicação à educação e a possibilidade de termos a juventude integrada às questões de direitos humanos, pensando com que valores nós queremos viver essa nova era, cujos valores humanos de solidariedade, de liberdade, de respeito, são fundamentais. FMU TV informou.